Hoje a gente vai mostrar pra vocês passo a passo de como ativar o Windows Parar de mostrar essa mensagem de sua licença do Windows Spirit em breve Você precisa ativar o Windows nas configurações Vamos ativar de forma permanente, utilizando uma chave OEM Acompanhe comigo Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos Este é o canal que faz tutoriais, sejam bem-vindos ao canal Antes de mais nada pessoal, você precisa saber qual é a versão desse Windows que está aqui Clicando em executar, você vai escrever isso aqui WinVer e dá um Enter E vai mostrar qual é a versão do seu Windows, certo? Aqui nesse exemplo Estamos com o Windows 10 Pro Com o 21H2 ainda, ele não está atualizado totalmente Mas agora sabemos qual é a versão do Windows e a chave que precisamos Beleza, agora que eu sei que é o Windows 10 Pro É aqui que você vai fazer Esse link vai estar na descrição Esse link é direto para o Windows 10 Pro Esse link que eu vou deixar aqui embaixo E aí o que vai acontecer? Vai ser uma compra Você vai realizar com cartão, com boleto Só que não vai ser esse valor, tá pessoal? Você tem um link de desconto Que eu vou dar um exemplo aqui Eu não estou logado ainda aqui Eu vou logar ainda para fazer a compra, tá? Porque aí vai utilizar meu cartão e tudo mais Essa parte eu não vou mostrar Mas a compra é normal Detalhe Você, novo usuário que vai ser Vai fazer o seguinte Vai utilizar esse código aqui CKSS Esse código você vai copiar ele Pode clicar aqui Ou simplesmente anotar CKSS E você vai ter 22% de desconto Sabe para quanto que vai cair esse valor aqui, pessoal? Já usei a calculadora aqui também Vai R$90,55 Ou seja, uma licença por R$90,55 Licença do Windows 10 Pro Basta fazer isso Eu vou fazer agora Esses procedimentos Vai ter os R$90,55 de desconto E aí você utiliza esse código que está na descrição, tá? E aí, o que vai acontecer? Agora vamos ativar Tenho a chave em mãos Vou ativar para vocês verem como que é Deixa eu anotar aqui primeiro Que é mais fácil anotar E depois copiar Com a chave copiada é mais fácil de ativar Um detalhe importante também Se você tiver com outro Windows O Windows Single Ou até mesmo o Windows 11 Pode comentar que eu mando o link específico, tá? Acessei meu computador para realizar a compra, tá, pessoal? Não é a primeira vez que eu realizo O meu trabalho aqui para entregar o Windows Original Sai um pouco mais caro Que eu incluo o valor da compra Mas a formatação fica perfeita Então você pode utilizar isso também Como recurso Você pode jogar o valor da formatação Mais o valor da chave Cobrar e falar É o Windows Original Só que só vale para esse notebook Esse computador Porque se você trocar o computador Essa licença não é válida Só vale para o computador que você está ativando, tá? Beleza, pessoal? Chave copiada O que tem que fazer agora? Tem que ativar Onde que a gente vai? A gente clica em configurações Ok? Aí vai abrir essa janelinha aqui E você clica aqui, ó Atualização e segurança Certo? Depois você vem aqui, ó Em ativação Como esse Windows está craqueado Ele está falando que está ativado, certo? Mas ele não está Procurei até a chave dele Por comando dose Não encontrei Então você vai clicar agora Em alterar a chave do produto E aí vai pedir a chave Que você vai adquirir Lá depois de comprar Você vai comprar Vai para lá Exibir detalhes da chave Ele vai mostrar todos os detalhes Da chave Você copia E aí você cola aqui Vou colar aqui agora E vou ocultar aqui a chave Né? Por questão de segurança E aí você clica em avançar Agora é só aguardar, tá? Você colocando a chave Relacionado ao Windows Windows 10 Pro Então a chave do Windows 10 Pro Eu estou conectado online, tá? Porque essa chave Vai ser vinculado a este Notebook A BIOS desse notebook Ok? Ó Prontinho Agora ele está confirmando E você pode Ter a melhor experiência Clique em ativar E é só aguardar Claro que tem que estar online Para poder fazer todo esse vínculo, tá? E pronto Depois disso aqui Você pode formatar esse computador Reinstalar o Windows 10 Pro Você vai ter a chave Você pode utilizar essa chave Sempre nesse notebook aqui No seu computador aí Agora Ah, vou trocar o notebook Aí você tem que adquirir uma nova chave Por isso que ela é mais em conta É mais barato Se você for comprar o Windows 10 Pro original Com um CD de instalação próprio Ou uma licença própria É única É mais caro Mas você pode formatar E colocar em outros computadores Ok? Aqui ele já está finalizando O Windows ativado Maravilha, né pessoal? Olha só Prontinho E o que eu vou fazer logo em seguida? Já vou nas atualizações Eu já estou aqui, né? No Windows Update E já tenho aqui A última versão 22H2 E eu vou baixar E instalar Ok? Aqui já começou Agora É só aguardar Um detalhe importante, né? Se esse notebook fosse compatível E atualizasse para o Windows 11 E essa chave ia ser válida Para o Windows 11 também Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, comente Até a próxima Fui!